a marcha nos trampos parceiro bora chama papi paulo tá perdido eu não consigo fazer essas coisas sabia aí eu consegui né caralho mas depois de uma hora e meia ah tá lá vambora aqui que não vai aprontar hoje que não rir moleque simbora Bruno passa a mangueira procurar aí tá fuma logo oi 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 e aí ó cara como tá bem não comeu coco bobo saímos que a pérola mandou mensagem falou ai pai quero comer uns churros aí ó ó que massa léo toda sexta-feira no condomínio tem churrinhos você quer um churros mano você não gosta de condomínio é vida é bom demais vamo filha e qual churros você vai querer com o pastel vamos lá comprar o pastel e aí filho é bom eu vou pegar o seu o meu é de Nutella com confete o meu Nutella com amendoim da tamiriz Nutella com amendoim da pérola Nutella com granulado e não se eu não tá no lado e o da pérola Nutella com um mm ali é bom filho a 2008 rapaziada rapaziada Se você vencer e ver o tamanho do seu sonho, você vai chegar Depois de chanxapuá, hoje eu vou comemorar Chama meu pai! Hoje o bapinho! Hoje o bapinho! Hoje o bapinho! Hoje o bapinho!